e senhores passageiros decolagem autorizada sejam bem-vindos a porto DJI Mavic Air 2 aqui quem fala é seu comandante Kaiser obrigado por voar pela Kaiser Hobby nosso objetivo hoje é ir lá lá naquele talude grandão lá que estão construindo acho que aquele ali já tá até pronto falta alguns detalhes fala galera tudo tranquilo espero que sim hoje domingo 26 de julho de 2020 duplicação da rodovia BR-381 esse é o lote 3.1 aqui no município de Antônio Dias aqui embaixo você está vendo o rio Piracicaba você vê que aqui tem um volume de água maior né do que a parte de lá depois da usina a usina está logo ali abaixo à esquerda e se eu coloco uma setinha aí para você eu tô com a intenção fazer uma programação para voar mais alto aqui ó aquela casinha lá em cima não dá nem para ver direito é lá de lá que eu quero voar lá eu sou Ronaldo mora lá já fui lá algumas vezes já fui uma vez na realidade mas eu vou lá e vou voar por cima aqui de lá vou vim aqui aqui já estamos chegando no talude de lá onde que eu saí o drone rapaz eu vou falar com você eu pesquisei na internet aí ó naquela árvore ali no Google Maps tá escrito lá pedágio acho que é 26286 acho que é isso mesmo mais 350 metros eu vou colocar aí um print da tela lá para vocês verem e será que ali vai ser o pedágio cara já tá no Google Maps vai lá e olha lá para você ver eu abri no no computador Altalude aí ó tá ficando pronto né tá legal né Olha onde que essa carreta tá à direita aqui ó na nossa frente eles estão fazendo um aterro ali ó será que eles vão concluir ali ó essa carreta aí ó tá aí no sentido interior Coronel Fabriciano e Patinho e Timóteo é o que o drone tá indo aqui agora ó e aí essa parte aqui estão no concreto uma parte outra parte nas faltas outra parte faça falta fazer alguns cortes né o rio Piracicaba ali embaixo estamos indo aqui agora nós vamos mostramos o talude lá depois vamos mostrar como que tá a parte ali da cabeceira da ponte das pontes rio Piracicaba os túneis rio Piracicaba continua na mesma continua do meu jeito tá vendo aqui ó tem uma parte aqui que estão fazendo um aterro não sei que que é isso tá vendo a pista aqui da direita passando essa carreta aqui já tá já cabe duas mas a da esquerda não cabe não será que eles vão jogar para cá por isso que eu aterro ao invés de cortar e o trem tá vindo aí ó ó ó o trem da Vale aí esse sentido do trem aí tá indo para Belo Horizonte né Itabira ou Belo Horizonte vai depender ali porque ali Nova Era eles eles desengatam e vai uma composição para cada um para cada um para isso eu falo na de trem de passageiro esse aí eu não sei tá aí ó essa parte aqui fizeram aterro aqui já cabe quatro pistas não é isso concorda para trás ali tá meio complicado e vamos dar uma olhadinha para trás aqui ó olha lá cabe quatro pistas ali tem que fazer cortar fazer o corte no barranco no barranco no talude então um escrita aí falou que não é para falar barranco não falar e a parte técnica talude eu quero fazer isso aí falar a parte certa talude o parar de falar barranco mas é certo eu gosto de falar o certo eu falo errado quando eu não sei pode me corrigir galera pode falar falar para mim aí essa parte do talude aqui ó tem uns vídeo aí que desde o início tava construindo essa parte aí você pode ver aí para trás pode fazer pesquisa lá ponte Rio Piracicaba que você vai ver essa parte aí e aí ó já tá no concreto aqui à direita na esquerda que já fizeram um pedacinho aqui aqui ó e já tá ficando legal né Olha a cabeceira ali ó eles estão fazendo um preparo ali para e na realidade isso aqui já tava e no piche né no piche não no asfalto arrancaram tudo fizeram a terraplanagem e agora então isso aí aqui ó e aí ó a cabeceira estão fazendo preparando já tá no no asfalto ali depois vem no concreto e essas aí são as pontes Rio Piracicaba e as pontes Rio Piracicaba ela tem acho que a extensão é 251 metro e os túneis e os túneis Rio Piracicaba que estão lá na frente é 425 metros na curva tem curva lá dentro não é reto não vamos torcer para dar tudo certo ali dentro nenhum carro e ali é curva lá dentro do túnel eu acho que é mais complicado né fazer é que questão de segurança mas os engenheiros estão aí né ele estudar para isso eu estudei para outra coisa eu sei aí ó a a entrada é sentir o túnel da direita ali senti vai ser sentido interior coronavosciano e o túnel da esquerda aqui sentido Belo Horizonte para trás aqui de onde a gente veio ó tem um vídeo aí no canal que eu fui com um drone lá dentro aquele drone antigo que eu tinha o Phantom 4 ele ficou dançando lá e quase que ele bateu e eu fui eu fui uns 50 metros no mínimo até quando eu tava enxergando eu tá aí eu tava usando FPV a questão de ser vendo óculos né ao Rio Piracicaba aí ó vai tirar essa parte dessa curva isso aí vai ser bom demais e Rio tá aí ó tá bonita essa época do ano em julho não tá chovendo então ele ele não fica barrendo os carretos aí sentido interior agora essa pista aqui vai ser a pista sentido Belo Horizonte e vamos andando ou melhor vamos voando tá gostando do vídeo então você já sabe né vai lá e dá o like se você não não sabe por lá que é para você falar que eu passei aqui se você quiser comentar eu vou lá responder para você a gente vai ter uma interação entre inscrito e o o fazedor do vídeo que a gente chama de youtuber aí ó tá ficando bonito né e aqui no caso é o piloto né é aquele que opera o drone é um piloto tanto é que a mas a legislação disse que a piloto a gente tem todas as burocracia tirar licença tirar homologação do drone do controle olha lá que bonito pessoal que tá falando que tem uma galera lá embaixo não sei se tá pescando ou tá andando eu não tô vendo nada eu vou colocar na hora que eu tiver editando vou colocar uma setinha aí para ver se eu vejo porque agora eu não tô vendo nada não na tela do celular que não dá para ver nada não a ver um pontinho ali a sumiu cadê acho que tá para trás mas aí ó o rio tá bonito né que legal rio e mais pedras ali e como diz o Geraldo essas pedras aí tem um buraco aí que é que é misterioso hahaha Gerardo é gente boa demais aí o talude esse talude aí ó tem vídeo aí que não tinha nada disso só tinha pista lá e a tinha nada nós estamos aqui ó galerinha hoje tá amigo Neudes o Luiz companheiro de todas as horas o piloto do carro ah tá vou lá ver de novo eu quero quero ver se eu consigo ver alguém lá eu quero ver se eu consigo eu vou colocar 7 a vila um pontinho branco lá tem duas uma na esquerda na direita tá vendo tá quase que não dá para ver no celular aqui ó mas eu vou colocar setinha aí depois eu vou editando o vídeo para vocês verem o que que esse pessoal tá fazendo aí que que estão andando essas as pedras mas a bateria do dano aqui tá no osso tá acabando gostou do vídeo dá o like se não é inscrito vai lá e se inscreve porque isso é importante para o canal crescer é de graça você pode inscrever na boa e valeu abraço fui E aí E aí E aí